Então gente, eu estava vendo aqui agora o coletivo de imprensa com o Bolsonaro e acho que junto com ele estava o presidente do Chile ou algum representante ou uma autoridade do Chile falando sobre a Amazônia e tal, que o Brasil é soberano e que ninguém pode ameaçar a soberania do Brasil, aquele assunto, aquele bafão da Amazônia e aí a autoridade lá do Chile falou assim que nós estamos enviando três aviões para o Brasil especializados em combate a incêndios e tal e o governo também do Bolsonaro já enviou também alguns aviões para lá, da Força Aérea mas é assim gente, é chover no molhado, tampar o sol com a peneira porque são dois mil focos de incêndio, dez mil focos de incêndio o fogo está para todos os lados e não é só na Amazônia, isso está por todos os lados, por todos os lugares por quê? Porque é uma cultura, a cultura da queimada então assim, avião, três, quatro, cinco, dez aviões não vão combater o negócio esse fogo lá na Amazônia vai passar sozinho, como passa todos os anos inclusive as queimadas pelo mundo todo e pelo Brasil todo, principalmente o Brasil, que é bem cultural acontece, é um período em que os agricultores fazem queimadas e as queimadas se alastam por causa da seca, por causa do clima quente e tal e depois o fogo passa sozinho e ano que vem tem mais não vai ser dois, três, quatro, dez aviões jogando água ou produtos químicos lá para apagar um foco, outro, não vai adiantar eu estava dando uma estudada agora nessa questão das queimadas para que serve, quais os prós e os contras, quem é que faz, por que faz e olha, os índios é bem cultural eu estava fazendo uma matéria ali que isso os índios eles têm a prática da queimada de lavoura há doze mil anos é milenar essa prática entre os indígenas e é feita até hoje segundo algumas leituras que eu fiz na época em que os indígenas viviam aqui antes da colonização europeia, portuguesa, espanhola e tal as queimadas eram feitas pelas culturas indígenas e de forma, vamos dizer assim, equilibrada com o meio eram populações pequenas e as queimadas eram pequenas e servia realmente para os índios ter o sustento deles ali conseguir produzir, fazer a lavoura deles era importante para os índios naquela época e não era massivo não era um negócio massivo como é hoje em dia hoje em dia é massivo não por causa dos índios mas por causa dos fazendeiros da expansão do agronegócio e para transformar em pasto também a pecuária que primeiro vem com a corrente aqueles tratores com a corrente depois passa o fogo para limpar tudo e para virar pasto e é isso, a gente vive num mundo contemporâneo 7,5 bilhões de pessoas no mundo e tem que ter comida então é massivo as queimadas hoje em dia são colossais para a pecuária para a agricultura os índios continuam fazendo também eles não são o maior problema mas fazem e também geram incêndios florestais então é o seguinte tem que mudar a cultura não é nem questão de leita vamos proibir as queimadas fiscalizar, proibir e fiscalizar fulaninho está fazendo queimada vai lá e multa nele tudo bem, é possível até mas eu acho que é tanta gente pelo mundo todo pelo Brasil todo com a cultura da queimada por que fazem a queimada? para limpar o solo para uma próxima colheita para uma próxima plantio é mais fácil você taca fogo o fogo vai se alastrando e controlado quando perde o controle é a causa dos incêndios florestais mas controlado ali o fogo toma conta da daquela lavoura e fica tudo limpinho inclusive já adubo o próprio solo porque as cinzas servem de adubo e aí é que está o engano até a terceira queimada opa até a terceira queimada funciona a terra vai sendo adubada você planta uma vez faz a queimada planta de novo faz a queimada na terceira acabou o solo se torna infértil e o que acontece é que os indivíduos que fazem a queimada naquele local tem que se locomover para um outro local e fazer queimadas em outro local então é uma uma coisa meio predatória e tem prós e contras funciona até a terceira geração depois já o solo se torna infértil você mata aquele solo se vocês forem olharem aí olhar pela internet vocês vão ver prós e contras a respeito dessa prática da queimada de lavouros eu acho que em função de não ter um benefício assim tão grande existem outras formas de você limpar uma área de plantio para iniciar um novo plantio existem outras formas que não é a queimada inutilizando o solo e ainda causando o risco dos incêndios florestais então assim proibir através da lei fiscalizar é uma forma mas eu acho que é uma luta sem fim tá entendendo qual é a minha a minha ideia a minha ideia é óbvia é educação e conscientização né não se deve fazer queimadas essa cultura tem que ser aos poucos extinta vamos buscar outras formas vamos educar as pessoas do ambiente rural os agricultores os indígenas educá-los e também os grandes latifúndios as grandes empresas pecuária agropecuária agronegócio esses aí realmente não é questão de educação é questão de multa agora pro povo em geral aqui no meu bairro tem queimada todo lugar tem é o fulano é o ciclano é o zé o zé da esquina esses aí é da base de você tornar o assunto público trabalhar nas escolas que nem é feito campanhas do toque da mama como é que é outubro eu não sei rosa tem azul tem que ter ali um esforço da mídia do governo das escolas da sociedade em geral pra trazer esse assunto à tona e conscientizar as pessoas que não se deve fazer a queimada não só não você não fazer mas viu alguém fazendo vai lá conversa fala e denuncia também talvez se o aparato legal através da lei da fiscalização e da multa e mais a conscientização a gente consiga talvez eliminar em parte essa cultura da queimada porque enquanto isso for uma cultura enquanto existir as queimadas vão continuar os incêndios florestais vão continuar existindo e não é jogando 3, 4 aviões em cima que você vai resolver o problema o problema está a solução está na conscientização da questão é verdade vou nessa um abraço e não é jogando um abraço Tchau.